Oi gente, tudo bom com vocês? Bom, o vídeo de hoje é pra gente falar sobre a abertura de caixa da GQT. Esse é o último pedido do ano, né, do ano de 2020, referente ao ciclo 16 de 2020. Tá aqui minha notinha. Hoje são 17 do 12. Peguei hoje minha caixa e vamos conferir o que vem. Eu já estou com a revista online, no ciclo 1 de 2020. Queria muito que eu tivesse ela em física, né. É muito bom trabalhar com ela física. Aqui tem coisas de cliente, tem também coisas pra estoque. Principalmente sabonete, porque eu tava quase sem sabonete a volta. Então eu acho que eu pedi em torno de uns 80 sabonetes, se eu não me engano. Não lembro exatamente a quantidade, mas foi bastante sabonete. Olha aqui. Eu pedi de macadâmia. Se eu não me engano, foram 25 de macadâmia. É muito bom esse. Filipe de coco com baunilha. Dá vontade de comer esse sabonete. Se eu não me engano, foram 25 deles também. Nossa, tá muito bagunçada a caixa. Filipe de leite. Filipe de esfoliação, que eu tava sem. Filipe de algodão. Eu só tava com... Com ele em caixa. Eu acho que eu também pedi o verbão, né? Mas foi um pouco a quantidade, porque ele não tava na promoção. Se eu não me engano, foram 80 unidades, gente. Depois eu vou conferir. Acho que não veio o verbão, né? Não veio. Vou tirar aqui os sabonetes. Quantos sabonetes. E agora, no ciclo 1 de 2020, veio a novidade, né, gente? Que é a caixa de sabonete sortido. Veio por R$14,90. Preço promocional de lançamento. Então vale muito a pena, né? Mas sabonete... Não, não teve verbão, não. Veio esse perfume da Ana Furtado. De 100ml. Esse é pedido de cliente. Eu não vou abrir, tá? Mas ele é maravilhoso. Veio esse Previer Gold. Também pedido de cliente. Tá lacradinho. Não vou abrir. Muitos tons. E veio o batom também. Esses batons eu pedi pra pronta entrega. Veio esse lápis para olhos. Na cor super preto. Não sei se vai focar... Na cor super preto da Viva. Esse é pedido de cliente também. Eu pedi um batom elas make-up. Na cor boca Uau. Esse é pré-estoque. Então vamos conferir, né? A cozinha aqui. Vamos abrir pra gente... Olha, gente. É um nude bem lindo. Bem bonito ele. Eu tava quase sem batom no estoque. Esse daqui é o Vinho Puro. Acho que foram dois desse. Esse vinho é lindo e fixa muito bem. A sensação dele é muito boa. A pigmentação também. Olha que cor linda, gente. Não sei se no vídeo vai dar pra ver. A cor dele fiel. Mas ele é muito, muito lindo mesmo. É um Vinho muito lindo, gente. Não tá focando. Mas ele é muito lindo. E tava um preço super bom. Acho que foram dois, se eu não me engano, dele. Não. Foi só um. Eu tava curiosa pra ver se terra conta. Vamos conferir aqui. Olha. Eu pensei que ele iria ser como aquele lápis de boca. Mas ele é puxando assim pra um tom mais queimado. Um Vinho mais queimado. Talvez numa sala. Não é um... Um terra... Assim... Um tom terroso. Muito bem como aquele lápis de boca que tem na GQT. Eu tenho um e eu amo. E a cor dele é muito, muito bonita. Esse daqui é o Boca Passione. Vamos ver. Acho que ele é um rosinha. Bem... Veio. Esses batons são... Isso é um rosinha. Lindo também a cor dele. Um rosinha bem mimoso. Não tô focando direito. Mas é um rosinha bem mimoso. Bem bonito. A posição da câmera também não tá ajudando hoje. Mas ele é lindo. Simplesmente lindo ele. Batom de princesa. Esse daqui... É o Capitinho. Eu vendi um... Outro dia. E... A cliente falou muito desse batom. Ela disse que amou a cor dele. Amou a pigmentação. A fixação dele. E aí eu peguei ele pra... Deixar em pronta entrega. Olha, gente. Ele é um... Um nude. Incrível. Um nude simplesmente lindo. Não é aquele nude apagadinho. Muito, muito bonito. Lindo. Ai, fora que cheiro é maravilhoso. Então foram um, dois, três, quatro, seis batons. Esse daqui é o... Massala Arraso. Vamos ver a cor dele. Gente, me sigam lá no Instagram. Arroba Iris, Ali, Cosméticos e Cia. Ai, eu vou postar foto deles. Ai, que lindo ele. Parece um uva. Só que um uva bem clarinho. Não sei se vai dar pra ver aí. É lindo também. Um uva misturado com um vermelhinho. Assim, um tonzinho mais fechado. Lindo. Dá vontade de comer. Nossa, que cheiro bom. Muito, muito bonito. Muito bonito mesmo, gente. Amei a cor dos seis. Lindo. Bom, gente, querido, foi esse. Infelizmente não veio a revista física. Tava tossendo que viesse. Não aguento mais trabalhar com a revista online. É muito bom a revista física. A gente folhear, o cliente folhear. E, poxa, Jecti, vamos facilitar aí, né? Vamos mandar aí na próxima. Bom, gente, é isso. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa aí o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Deixa seu comentário, tá? E me sigam lá nas redes sociais. Iris, Ali, Cosméticos e Cia. Tá? Lá vocês vão ficar por dentro das minhas postagens, das minhas promoções. Enfim, um beijo. Fica com Deus. Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau.